Olá, meu nome é Jordana. Hoje vou falar um pouquinho da história de Socorro, o município do estado de São Paulo. A história de Socorro pode ser dividida em sete períodos. O primeiro período iniciou-se no século XVI e estendeu-se até 1738, quando Simão de Toledo Pitsa iniciou a colonização da região. Nessa época, os índios que habitavam as bacias dos rios do Peixe e Camanducaia foram repelidos pelos bandeirantes e se afastaram para regiões distantes. O segundo período começa em 1738 e vai até 1797, quando nesse período, a região de Socorro esteve à freguesia, e depois à vila de Atibaia. Mais tarde foi criada a vila de Bragança, que posteriormente passou a chamar-se Bragança. A campanha de Toledo surgiu na formação da vila de São José de Toledo e do município de Socorro. O terceiro período de 1797 até 1883 ficou conhecido como Bragantino, Amparense. Este período viu a campanha de Toledo com 94 habitações e uma população de 566 habitantes. Em 1829, uma capela foi erigida em homenagem à Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, e em 1838, o município de Socorro foi elevado à categoria de freguesia. Posteriormente, em 1871, tornou-se vila, mas iniciou disputas entre Bragança e Amparo pela sua posse. O quarto período começa no ano de 1883, quando Socorro alcançou sua autonomia, marcada por eventos que contribuíram para o desenvolvimento da cidade. Em 1883, foi elevada à categoria de cidade e, em 1889, criou-se a comarca que, no mesmo ano, foi elevada à primeira instância. O quinto período foi marcado pela subida de Socorro à condição de instância sanitária em 1945. Graças aos esforços do então governador do estado Fernando Costa, a economia era baseada na agricultura, especialmente nas plantações de café e fumo, além da agropecuária. O sexto período deu-se a partir de 1960, quando a atual rede de malharias começaram a se desenvolver em Socorro. Em 1978, a cidade tornou-se instância turística e recuperou seus direitos políticos, elegendo o prefeito por vias diretas. O turismo tornou-se uma indústria importante, com ênfase em esportes de aventura, turismo rural e ecológico, e outras atividades como pesqueiros, centros de lazer e hotéis fazenda. O sétimo período, iniciando-se em 1997, foi marcado pelo crescimento do turismo de aventura em Socorro, com a chegada da canoar rafting e expedições em 1997, que operava o rafting no Rio do Peixe. Esportes de aventura, como rafting, escalada, trekking, asa delta, entre outros, dispensam para o turismo na cidade, que passaram a abranger seis tipos principais. Esportes de aventura, compras, águas minerais, ecológico, rural e histórico. Bem amigos, espero que tenha gostado do vídeo, não se esqueça de se inscrever no canal, e até o próximo!